Oi, Pesso! Bem-vindo ao primeiro vídeo do ano de 2019. Neste canal do YouTube, ó, é o seguinte, nós estamos aqui comprometidíssimas pra que esse canal seja atualizado com mais frequência nesse ano, de verdade. Temos aqui até, inclusive, um novo editor. Estamos fazendo um planejamento. Janeiro, a gente ficou focado nisso. E agora, entramos em fevereiro com tudo, com novos conteúdos, coisas muito bacanas. A gente escutou tudo que vocês querem, tour e tal, e vários assuntos legais. Então, a gente já fez uma seleção de pautas incrível. E eu tô muito animada pra gente começar esse ano. E o primeiro vídeo do ano, eu vou trazer um assunto que eu acho super pertinente. É um assunto que eu trouxe lá no Instagram. Eu postei essa foto aqui com um texto falando sobre segurança. E eu achei legal conversar sobre esse assunto aqui também, pra gente expor mais alguns pontos de como fazer pra se sentir mais segura, mais confiante, ou então resgatar o amor próprio. É tão difícil a gente, o tempo todo, se sentir comparada com outras pessoas. É muito difícil você se sentir confiante no seu trabalho, confiante por várias questões. E aí, eu comecei a me questionar, como faz isso, né? Como faz pra se amar, pra se sentir segura? Eu, pessoalmente, me sinto, hoje, uma mulher com 31 anos, segura de mim, das minhas decisões, das minhas escolhas. Mas, é claro que não foi sempre assim. É claro que eu tive períodos de muita insegurança. Passei por toda essa pressão que todas nós, mulheres, vivemos. E eu me sentia muito insegura, com a minha autoestima abalada. E eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar quem a gente é, respeitar a nossa história, as coisas que a gente viveu. E entender que tudo que a gente passa nos torna quem a gente é hoje. Especialmente, gente, eu sei que é até um clichê falar isso, mas o clichê tem um motivo pra ser. Então, existe essa questão também das coisas que você viveu te tornarem mais fortes, mais determinada, fazem você ter a certeza de onde você quer ir, o que você quer fazer, onde você quer chegar. Então, esses, eu acredito que é o primeiro ponto. É olhar pra você e falar, caramba, eu sou única mesmo. E não esse papinho de, ai, cada um é um único. Mas é que é isso, gente. Cada pessoa é única. E o legal é justamente isso. Já pensou que todo mundo fosse igual? Que coisa chata, que coisa ruim. Mas é claro que só ficar falando isso não adianta nada. A gente acaba, sim, tendo momentos de muita insegurança. E mesmo eu, hoje, me sentindo insegura de mim, me sentindo segura das minhas escolhas, eu ainda tenho momentos de muita insegurança. E esses dias, eu passei por um momento muito delicado, que eu pensei, caramba, o que tá acontecendo comigo? Eu tinha uma apresentação muito importante pra fazer. Eu tava me preparando há muito tempo pra essa apresentação. Eu adoro falar em público, falo bem, não tenho problema com isso. E nesse dia, eu não estava nervosa nesse sentido. Eu estava, simplesmente, muito tensa. Muito tensa, muito tensa, muito tensa. Não sei explicar pra vocês, assim, eu tava num momento muito angustiante. E eu falei, caramba, como que pode eu estar me sentindo tão mal? Me preparei tanto, faço isso há tanto tempo. O que que tá acontecendo? E aí, gente, é claro, né? Eu percebi uma relação direta com o período menstrual. Inclusive, eu me senti tão mal nesse dia, que logo depois eu marquei com o meu ginecologista uma consulta pra eu entender melhor o que que tava acontecendo, por que que a minha crise de TPM tinha sido tão forte e que formas eu poderia amenizar essa situação que eu tenho. E aí, o meu médico falou, né? Que, na verdade, hoje a TPM nem é considerada só uma TPM, uma tensão. Ela é uma síndrome mesmo, bem complexa, que envolve uma série de questões, não só emocionais como psicológicas. Pra você ter ideia, em alguns países, as mulheres que cometem até crimes nesse período, elas acabam sendo inocentadas, porque realmente é algo que fica completamente fora do seu controle, porque diz respeito a alterações hormonais. E isso é óbvio. Então, preste atenção se agora, nesse momento, você tá vivendo uma angústia, uma insegurança muito grande, mas você sente que tem outros períodos que você tá ok. Será que você realmente é uma pessoa muito insegura, e tá muito mal com você, e não tem essa segurança, ou você tá vivendo esse período? Porque, gente, parem pra pensar. São 15 dias. O mês tem 30 dias. Nos 15 dias, as duas semanas que antecedem o período pré-menstrual, você já está dentro da TPM. E depois, você não está. Então, você passa praticamente metade... Praticamente não. Você passa metade do mês inteiro instável. E eu acredito, inclusive, que isso é uma coisa que atribui às mulheres... Um dos fatores que atribui às mulheres a dizer ''Ai, mas a mulher é muito instável, mas elas não podem ter cargos de liderança...'' Eu acredito que uma das coisas que dificultava esse processo, além das questões culturais, e que a gente já sabe, é também a própria mulher se sentir insegura, porque isso não é um fenômeno. Isso realmente acontece por uma questão hormonal. Então, eu queria trazer esse tópico, assim, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre amor próprio em mulheres. Muitas mulheres falando sobre confiança, sobre autoestima e tal, mas não consideram esse período. Então, eu acho esse período bem importante a gente trazer pra refletir que, realmente, isso pode estar ligado com a tua sensação de estar bem com você mesma. O inchaço... Enfim, gente, as emoções e tudo aquilo que a gente já sabe. Mas, além de tudo isso, existe o ponto que eu acho que é o central da questão do você se sentir mais segura, que é a comparação versus a inspiração. Muitas vezes, a gente tende a se comparar com outras pessoas. Isso é comum e eu acho que até é uma questão também cultural, no sentido de que, ''Ai, olha o que o fulano conseguiu, olha onde o ciclano tá, olha como que a menina é, olha como que eu sou...'' Toda essa pressão midiática, pressão das redes sociais... A nossa saúde mental fica, realmente, poxa, abalada. Você começa a olhar o negócio ali e tal, e fica começando a se comparar. Só que eu preciso falar uma coisa pra você. ''Comparação'' é diferente de inspiração. E a comparação é extremamente tóxica, ela é muito ruim, sabe? Então, se você tá acompanhando alguém e você tá começando a perceber que você tá se comparando com aquela pessoa, isso é ruim. Tira isso da tua vida, para de seguir, porque não é legal, não é uma coisa que tá somando pra você, entende? Ela tá sendo destrutiva. Por outro lado, existem pessoas que você segue e que elas te trazem inspiração. Que é totalmente diferente de comparação, porque a inspiração, ela faz você simplesmente falar ''Poxa, eu posso chegar lá, eu quero, eu tenho essa vontade, eu acho bacana a forma com que essa pessoa pensa, com que ela age, essa mulher me coloca pra cima...'' Tem muitas mulheres que a gente acompanha... Vou dar um exemplo, tá? Hipotético. ''Ah, a pessoa fala muito só dela mesma, a vida dela maravilhosa, tudo lindo, maravilhoso e tal, olha o que eu tenho, olha o que eu sou...'' Mas ela não soma pra você, entendeu? Ela só te traz uma sensação não tão legal, uma sensação desconfortável. E outras mulheres têm essa vontade de levantar outras mulheres, têm vontade de poder que outras mulheres tenham emancipação e possam tá crescendo. E aqui eu tô falando das mulheres, porque geralmente a gente só compara com mulheres, né? Por isso, eu acho importante você começar a refletir isso. Se você avaliar esses três pontos, respeitar a sua história, as suas origens, entender as coisas que você passou e se orgulhar disso que você passou. Não só olhar, às vezes, o seu passado com tristeza, mesmo que tenham acontecido coisas tristes e você sabe de tudo que você passou por causa da sua história. Então, esse é um ponto importante que você precisa não negar, porque isso te torna quem você é. Depois, tendo essa consciência, você vai começar a entender que nós temos, todas nós temos períodos em que a gente não vai estar legal, e pode ser que até esteja postando alguma coisa na rede social legal, mas você não vai estar 100% bem. Todo mundo sabe da minha história aqui do cabelo, né, gente? Que teve um dia que eu tava me sentindo péssima, horrorosa. Nossa, eu tava me sentindo horrível. Aí eu fui o quê? Fazer o meu cabelo, porque eu precisava pintar e tal. Daí decidi que queria pintar, já queria um tampão fazer aquilo, fiz aquilo bem na TPM. Pintei. Gente, no dia que eu pintei, eu olhei nessa foto aqui, ó, e me senti mais feia ainda, me senti horrível. Eu falei, ai, o que que é isso? O que que eu fiz? Tá horrível. E passei numa farmácia, eu comprei um tonalizante, sei lá o que que eu coloquei, passei no meu cabelo, e tirei aquilo. No mesmo dia, não durou nem 24 horas. E aí, o que que eu fiz, gente? Antes de passar o tonalizante, eu tirei uma selfie, né? Lógico, tirei aquela selfie, beleza. Já com o cabelo preto, me sentindo menos pior, assim, né? Ai, tá, pelo menos voltei o que eu tava, tá ruim, mas pelo menos não está horrível, porque eu estava me sentindo péssima. Postei a selfie. Gente, a selfie bombou. Todo mundo comentando, que lindo, que maravilhoso, nossa, incrível, adorei. E eu, tipo, ah, eu fiquei tipo esse daí, ó. Sério, eu fiquei assim, pô, legal, né? Eu podia ter dado uma chance. E passou o período menstrual, eu voltei ao normal, porque, gente, o meu negócio é instantâneo, assim. Desceu pra mim, eu tô, tipo, uhul, feliz da vida. No período, eu tô triste, não consigo me exercitar bem. Ficou, realmente, muito down, assim, ou muito irritada, ou muito triste. Aí, eu olhei e falei, nossa, gente, eu tava maravilhosa, eu tava linda, incrível. O que que eu fiz? Mas tudo bem. Também continuo linda, entendeu? Porque aí, depois, né, você tá quase entrando no período fértil, você tá achando. Mas, gente, o ponto que eu queria trazer é esse, da gente não deixar de lado essa questão. E se você tem muito forte essa questão, identificou, caramba, eu tenho TPM. Gente, tem mulheres que são diagnosticadas com doenças mentais, tipo, transtorno de personalidade, etc. E, na verdade, ela tem TPM. Então, a ponto de que chega a força de uma TPM afetar, realmente, a nossa saúde mental. Procure ajuda. Converse com o seu ginecologista. Muitos deles indicam a questão de anticoncepcional. Eu mesma não tomo, não gosto, não tomo. Mas, eu sei que pode ajudar algumas mulheres, DIU, etc. Existem outras vitaminas, alimentação, prática de exercício físico, sei lá, qualquer coisa. Mas busca ajuda, ou até mesmo psicológica, pra você poder ter esse momento de dificuldade, de insegurança. Não te afete tanto nas relações de trabalho e nas relações pessoais. E, por fim, a mensagem final. Comparação é diferente de inspiração. E a comparação trava, mas a inspiração te move. Busque pessoas inspiradoras. Eu espero que esse vídeo tenha sido inspirador. Eu tô muito feliz de estar voltando pro canal e muito animada. E a gente se vê no próximo. Ah, e lógico, né? Se inscreve nesse canal, que ó, é sério. A gente vai ter vídeos com mais frequência agora. Esse canal vai estar incrível, com muitos assuntos legais. Então, se até hoje você não se inscreveu, que eu estou bem chateada de saber dessa informação nesse momento. Tudo bem, dessa vez passa. Mas agora você vai se inscrever e ainda vai indicar pra uma amiga. Porque esse vídeo, gente, é utilidade pública. Um beijo e deixe nos seus comentários como você se sente. E outras dicas para outras mulheres se sentirem mais seguras e mais confiantes de si. Amor próprio. Um beijo.